Música Eu já chego meu mano, você tá ligado que o jogo eu mudo Eu vou espagando o croque meu mano com essa cara de crapudo Aí meu mano, você tá ligado que o jogo te passando na hora Meu mano, eu já chego em marinho, pode ter certeza que você Tá perdendo a linha, tá de brincadeirinha Você é um mané, vem com suas ideias mais tortinha que seu boné Aí, você tá de treta, hoje eu te mato Aí você ganha o patrocínio do capeta, otário Tá vendo como é que faz, rimar na hora trouxa e você não é capaz Só que não vem com o papo de tridente Você tem bafo, precisar de um traidente Aí meu mano, eu tô ciente, hoje eu te dou um soco E você contrai os dentes, aí já era, você é um idiota Se é traidente, pega esse sabor que é de derrota Aí namora, você é pura contradição Curte o marechal e manda força e informação Então pra mim você não adianta nada Abaixa a cara mesmo, porque sua postura já tá bem zoada Falou de treta, sua ideia é afoita Não sou eu que tive uma DR com moita Tá vendo? Então eu acho que você tá zoado Por isso que eu sigo mandando só no improvisado Aí ó Cante, você manda mal irmãozinho Então pega o seu banquinho e vaza pro cantinho Se é que você entende, é isso que eu te falo Você tá ligado mano, que se você vai descer no ralo Você cruza o braço, eu mando pras mina Porque você deu a blusa pros beats, mas eu que dei as rimas Rock! Barulho pras rimas do Cante! Cante, levou Cante é o primeiro finalista Fez o som, quer o sereia, saiu do tom Se você fosse eu, seria MC bom Mas você não é, então vou falar pra você Não faz cara de MC descontente, mano Só manda suas rimas clichê O que importa é o conteúdo, nossa que engraçadão Essa é a desculpa mais antiga de quem só pega dragão Cê tá ligado, porque eu vou soltar mesmo Sem veneno eu vou rimando, mano Em qualquer terreno Demorou, cê é safado e eu sou verdadeiro Eu não pego dragão, mas com as mulheres eu sou cavaleiro Se acha o grande macho pegando uma por mês Uma por mês não, moleque, porque não interessa Que eu sigo na fita mandando cê sabe E rimando, mas nunca com pressa Não é cavaleiro, tio Vê se dá uma trégua Cê tem mais pra cavalo Que aquela mina lá é uma égua Mano, seu verso é precário Aquela mina era uma égua A sua não, mas cê é um puta de um otário Ae, vai vendo meu mano que cê não é bom Eu não pego dragão É referência, eu curto dragão Você não teve resposta, se ajoelhe Cê é tão feio que o bicho papão Conta sua história pro filho dele Tá ligado? Então o moleque vê se me entende Que eu vou seguir mandando a cima que sai da frente É verdade, concordo com você nesse caminho Eu sou o bicho papão Assusta, MC fofinho Ae Emice de internet Tá ligado que eu sigo na fita Mano, não tem vacilação Não é fofinho, mas cê se assusta igual fofão Tá vendo? Por que moleque sem vacilação Igual Vortex, mas cê cai da carreta furacão Barulho pras rimas do Kralke Interessante, gol Participação, mano, representam muito bem nós Certo? Mas é bastante Vamos Tipo assim, ó Yo, cê tá ligado que eu não mando mal Você foi lá pra representar SP no nacional Mas sabe por que você não ganhou meu camarada? Porque o quesito lá não era decorada Se não, seria impossível Cê tá ligado, mano, que cê não é senhor e não é incrível Aqui cê não fez o seu papel Sua batalha vem toda arrumadinha O de maquiagem, o MC Biel Pode parar, sabe qual é? Estilo aquele meme, eu te mato, né? Ae, você não vai ganhar de mim Eu tô tranquilo, né? Tô aqui pra começar o fim Aí, maluco Você chega no sapatinho Porque aqui não tem dois a zero Eu não sou o leozinho Morou? Rima, cê não pôs Cê quer desafio? Para o cante, vem aqui e me enfrenta os dois Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Vem mal doido, vem mal doido Vem geral assim, ó Ó, dê, 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 dê Aí Decorada no nacional, espera o instante Até pra você O que eu fizer nunca vai ser o bastante Com o papo de invejoso Meu frio é cabuloso Por isso eu mostro que MC igual você dá nojo Falou de meme Escuta o frio O cante no estadual Nunca nem fim Tá ligado? Então, fala só o que eu digo, mano Eu vou ter que pisar daqui E eu vou só te esculachando Porque você é por a hipocrisia Quer ser igual o fim cheio de um em rimografia Tá ligado? Então repara Que eu vou seguindo o mano do Azir E vai na cara Falou do Leozinho Na moral, sua fraude Pra que ele se eu tiver esse terço de um round? Barulho para as rimas do Knauk Barulho para as rimas do Kante Sua situação moio Por isso canto e xingo Claro que moio Você não rima nem um bingo Não rima nem um bingo E faz cara de pingusto Ae Carreira, meu mano Isso é comum? O Kante é monstro Isso nem é área 51 Moro? Seu gato da azia Como você vai ganhar de mim Sem citar uma aresia? Moro Olha a minha guia Olha o meu nível Até porque pra rimar Você demorou Lembra do ex dela Você acha que vai ganhar? Nono Moro 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 Falou que eu não rimo um bingo Sem ladarinha Eu não rimo bingo Mas eu espanco o Zé Gotinha Eu vou seguir mandando a rima, mano Que vai na sua cara Olha que chuva legal Então repara, parceiro Porque ali cai água E aqui é o Pão Agueno Eu te digo agora, mano Que eu vou seguir pesado o tempo Estou achando Pra que incitar A maresia na base A inveja que eu já caiu na outra fase Eu vou pesado, meu mano Exatamente pra incitar Falou até que eu sou pinguço Olha só, a rima é rara Espingusto não 51 jab na sua cara Uou Terceiro Terceiro Barulho pra cima do Cante Uou Cante Doce a uno Só falei da prima do cara Orochi Bud vai se fuder Os cara é DRJ Vocês esperavam o que? Por isso que vocês nunca mandam Uma rima decente Por isso que eu falo Sempre style defluente Ah, vou mandar uma improvisada Minha rima não é decente Tu é deformada E ninguém tá falando nada Calabeta tá babaca Tu no MC de rap Tu parece o com o menor do chapa Deformado mesmo Igual o seu nariz Filha da puta Arrombando você É um infeliz Eu falo pra ti O nariz do cara Que parece até o banco de poti De poti Eu acho que você no MC Falando PK Então se toca Ai meu mano Vê você que tá com o chapa dentro da oca É isso não Agora eu te ensino a fazer improvisação Porque você traz rima do caderno Tanto que fala de PK Pecoi hoje e vai pro inferno Não é papo de PK Eu nem me estresso Já ele chupou pau do xamã E mesmo assim não fez sucesso Vai ligado E o mano eu nem entendo No meio de essa não é uma parça Que eu não me rendo Ah, cala a boca Você quer zoar o seguinte E você com o leozinho dentro do seu HB20 É bagulho louco Oh, 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 oh É bagulho louco Mas não sabe palia Tá ocupado o Thiago Pô, isso daí é pedofilia HB20, Crank Tá de HB20 E leva várias pererecas Tu soltou um disco de rap E não ganhou uma bicicleta Pega o rap do senhor Neurosa Pega essa visão Que quem tá te falando É o MC Orochi Aê, tranquilidade se afunda A diferença é que hoje é dentino Ele já deu uma bunda Mão vacilão Mão vacilão Eu faço um freestyle aí Eu tô na PK Caralho, ele até se identifica Assumiu que fecha com chamada A tribo do Papa Pica Aê, tá ligado O bagulho é todo mal Eu faço improvisado Né isso não Cê tá ligado Mas quem diria Pode crer que eu não vou usar Federacia Porque rimando eu sou eficaz Não fala de bicicleta Que eu jogo os jogos mortais Falando HB20 Sem pala Eu tava com seu irmão No manto de trás E sua tia no porta-mala Certo, cê não entende O pó de pá Sem revolta O sonho dele é entrar lá Pra dar uma volta Otório Vamos lá, vamos lá Onde está ligado 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 Obrigado.